Não apaguei as fotos, nem as nossas mensagens Ainda tá recente, ainda tem saudade Pelo santo onde vai ser também tá assim Saiu, bebeu, beijou, não se esqueceu de mim A gente ainda está tão distante do fim Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passado? Será que foi falta de sorte? Amor de mais um tempo errado Por que que a rede não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Pra longe é percar de tempo Eu sou o radeiro e hoje eu morrer a nada Paguei as fotos e nem nossas mensagens Ainda parecem rio, ainda tem saudade Pelo seu tom de voz eu também tá assim Saiu, bebeu, errou, não esqueceu de mim A gente ainda tá tão distante do fim Por que que a gente não tá junto? Porque isso virou passar Será que por conta de só Vamos ver mais o tempo é raro Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perca de tempo Por que que a gente não tá junto? Por que isso virou passar? Será que por conta de só Vamos ver mais o tempo é raro Por que que a gente não tá junto? Se os dois ainda tem sentimento Se a gente não ficou distante Tá longe é perca de tempo Oh, meu, que oi é perca de tempo Eh, eu... E agora pra cantar comigo ele, Lairton, o verdadeiro moranguinho do Nordeste Tamo junto meu amigo rei vaqueiro, deixa comigo Olha que eu tava dando sonho quando ela apareceu Os olhos que passeiam logo estremeciam Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz O nosso sacolheiro que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou sonhador Me diz que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Quem sabe eu não resisto, eu sou cabada bem Apesar de fuleiras batatas da terra E com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou! Ah, é amor 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 É amor Ah, é amor Vem comigo meu povo Vem comigo meu povo Vem que aí nos produziu Mais uma que explodiu E digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Saiba eu não resisto, eu sou cabada bem Apesar de fuleiras batatas da terra Essa mulher eu não resisto, eu sou cabada bem Cê não resist cuma Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor É amor É o rei maqueiro Bota a impressão E um chapéu de cor Sem você A minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já tentei Tirar você do pensamento E esquecer esse tormento Dessa loucura que eu fiz Pra ter você Não dá mais A noite vem sofrendo assim Tenho que pensar um pouquinho E esquecer a solidão Vai ser o melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou É o rei maqueiro Bota a impressão Não dá mais Para viver sofrendo assim Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão E esquecer a solidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou É o rei maqueiro E um chapéu E um chapéu de cor E um chapéu de cor Bora rei maqueiro Quando sinto Me dizer-te Que me podes desprezar Que me podes desprezar Já não posso mais sonhar Você é vida tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso é o que eu quero esquecer Para quem pede carinhos Se não falei mais Pois o meu destino está tão marcado A minha vida, outra vida Um amor de verdade Já seguro que essa noite Voltarei para quem amou Sei também que não é hora Não é fácil Mas perdão te perderei Nós sabemos que no instante Nosso amor se acabou E compreende-se que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você quem teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para quem pede carinho E não vale mais Pois o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida O amor de verdade Simbora café Eita frase Bora meu rei Bora rei É, vamos conversar JonaFX JonaX 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 Pode falar, vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração Ela rola o mundo inteiro, mas para no meu colchão Não, respeita a pressão Não, respeita a pressão O povo quer saber o que é que eu fiz com essa nauinha E foi banho de língua, e foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Tá apaixonadinha no banho de língua O povo quer saber o que é que eu fiz com essa nauinha E foi banho de língua, ou foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Tá apaixonadinha no banho de língua Joga lá pra cima e grita Ei, 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 ei Pode falar, que vai falar aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração Ela roda o mundo inteiro, mas para no meu coração Não, respeita a pressão Não, respeita a pressão O povo quer saber o que é que eu fiz com essa nauinha E foi banho de língua, e foi banho de língua Ela tá viciada, me ligando todo dia Apaixonadinha, no banho de língua O povo quer saber o que é que eu fiz com essa nauinha E foi banho de língua, não foi banho de língua Ela tá viciada, me ligando todo dia Apaixonadinha, no banho de língua Ela pega nada do rei Ei, 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 ei Joga a mão pra cima e grita rei Ei, 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 ei Eu tô botando no tutão, tô botando no tutão Eu tô botando no tutão, tô botando no tutão Safaneiro, eu tô botando no tutão Surfaneiro, eu puxo o foco Que o povo tá gostando Eu tô botando no tutão, tô botando no tutão Safaneiro, eu tô botando no tutão Sanfoneiro, puxa o fale, que o povo tá gostando Meu povo tá no titano, povo tá no titano Sanfoneiro, puxa o fale, que o povo tá gostando Baqueiro batendo, bota, mulherada tá gostando Puxa o fale, sanfoneiro E o povo tá gostando, eu tô botando no titano Puxa o fale, sanfoneiro, povo tá gostando Eu tô botando no titano, tô botando no titano Puxa o fale, sanfoneiro, que o povo tá gostando Continua, Juliana A banda que toca, porra, para rei, vaqueiro Pra você, menina, rei, 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 rei Bora, meu vaqueiro Rogério Fé, tamo junto Joga a mão pra cima e grita rei, 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 rei Rei de Deguga e o rei vaqueiro E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxa o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxa o cabelo É o rei vaqueiro, Deguga, Deguga e o rei vaqueiro Ela sabe que eu sou da roça, matou tudo Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, gambou na vaqueijada Tá vinha da capital, agora pro vaqueiro Ela tá passando mal Ela sabe que eu sou da roça, matou tudo Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, gambou na vaqueijada Tá vinha da capital, agora com o vaqueiro Ela tá passando mal E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxa o cabelo E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxa o cabelo Então tu senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxa o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá pra rabo, puxa o cabelo Ela sabe que eu sou da roça matuto, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, chamou na vaquejada, na pinhada capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Sabe que eu sou da roça matuto, mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada, chamou na vaquejada, na pinhada capital Agora com o vaqueiro ela tá passando mal Então que senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo E senta, e senta, e senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na rapa, puxão de cabelo E senta pro vaqueiro, e senta pro vaqueiro É o rei vaqueiro, o DJ Guga, DJ Guga, o rei vaqueiro Chegamos pra cima e fica rei, 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 rei É o rei vaqueiro e o DJ Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, te atrapalhei a sua vida E é toda minha liação perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É o rei na quero Não custa nada você me atender Eu tô pesquisando, tô pra lá com você As duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá junhando Eu mandei mensagem no celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, te atrapalhei a sua vida Retorna a minha liação perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor pro seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu telefone, por favor Alô, o que é que custa você me dizer alô? Te beijo, teu cheiro, teu corpo Me laça, me prende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado E faz gostoso de novo Pra aquela sentada, carinha de inocente Teu beijo, teu cheiro, teu corpo Me laça, me prende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado E faz gostoso de novo Quando aquela sentada com a cara de inocentóide O maceta é viciado Tu vai sentar, tu vai sentar Quando aquela sentada me rola Tu vai sentar, tu vai sentar Quando aquela sentada me rola Olha, tu vai sentar E eu te dou pra casa Olha, cê vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou pra casa Oh, não, não Oh, não, não Oh, não Cê beijo, teu cheiro, teu corpo Me laça, me prende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado E faz gostoso de novo Pra aquela sentada, carinha de inocentóide O maceta é viciado Teu beijo, teu cheiro, teu corpo Me laça, me prende Vou te levar pra casa, hoje a noite vai ser pesado E faz gostoso de novo Quando aquela sentada com a cara de inocentóide O maceta é viciado Tu vai sentar, tu vai sentar Vou matando Ei, 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 ei Swing do cara É mais um do DJ, viu? Já sabe que é hit, hein? Brasil E aí? Ei, 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 pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Olha quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Quem disse que o vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Que do vaqueiro não ama Provaqueiro não ama Que do vaqueiro não ama Que do vaqueiro não ama Que do vaqueiro não ama Ela é capricha não aceitada Ei, Fortaleza de Fé, o roxo do povo Olha quem disse que um vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei Quem disse que um vaqueiro não ama E mais pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu vinciei Quem vai querer testar, me difere Ela capricha na sentada, ela capricha Quem vai querer testar, me diferenciar Quem vai querer testar, me diferenciar Quem vai querer testar, me diferenciar Tá caprichando, ela capricha na sentada Ei, Fortaleza Para a presa, a presa Ei! Tô virado há um mês pra curar o problema Mas tudo isso foi casado e esquema Os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher, tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas foi nessa paixão que eu já varrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura, foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Eu tô virado há um mês procurando problema E tudo isso por causa de um esquema Os comentários rodando, mas eu não ligo não Por essa mulher eu tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei e descasei Mas foi nessa paixão que eu já varrei Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a tua boca Foi a loura Que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura Que eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi quem? Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Toda a vida Rebaqueno de incríveis Já sabe o que é hit É pra tocar no clareto Chama, chama, chama a opressão O que eu me apaixone? Gato Que eu me apaixone a minha vida E gostou, faz barulho Caralho, coração Gostou de carro esporte CP boy não é meu forte Sou vaqueiro brabo E Porsche pra mim é cheveto Eu gosto é de caminhonete Pra puxar cavalo Ao ver me convencer que meu lugar é ruim Meu estilo de vida sempre foi assim Passa o dia aqui E você vai gostar Porque minha vida ligada Eu não vou morar Aqui tem paredão E tem festa ligada O piscina é meu assunto Tem cerveja e churrasco Tem paredão E tem festa ligada E antes de existir nada Já existia mais Aqui tem paredão Tem festa ligada O piscina é meu assunto E tem cerveja e churrasco Aqui tem paredão E tem festa ligada E antes de existir nada Já existia mais E aí Vai lançar Eu não gosto de carro esporte CP boy não é meu forte Sou vaqueiro brabo Toche pra minha chave, eu gosto de caminhonete pra puxar gavalo Não vai me convencer que meu lugar é ruim, meu estilo de vida sempre foi assim Faço de aqui que você vai gostar, porque minha vida diga, eu não vou mudar Aqui tem parede não, e tem festa de gado, piscina é meu açude, tem cerveja e tem surrada Aqui tem parede não, e tem festa de gado, antes de existir cidade, já resistia mais Aqui tem parede não, e tem festa de gado, piscina é meu açude, tem cerveja e tem surrada Aqui tem parede não, e tem festa de gado, antes de existir cidade, já resistia mais Meu fortaleza, meu gancho pobre, joga a mão pra cima Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau